Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e prosperidade. Que o amor seja constante em suas decisões. Hoje nós vamos falar um pouco sobre leitura. O que é leitura? Qual a importância da leitura? O que a leitura nos possibilita em nosso dia a dia? O que devemos ler? Segundo o Dício, leitura é a forma de ler algo escrito. É o hábito de ler que permite a interpretação, o julgamento correto. A expressão nasceu do latim, lectura. Na pedagogia, a leitura é a forma de como se decifrar um conjugado de subsídios teóricos e metodológicos. Presente em livros, texto, notícia ou em qualquer comentário que você encontra nas redes. Sempre tendo um determinado acontecimento e destinatário. Porém com fatos, ruídos dentro de uma lógica da sua interpretação pessoal. É possível ler, sim, como Paulo fala. Paulo diz que é preciso ler de tudo em suas cartas. Então, para você ter uma fé expectante, você precisa da leitura bíblica. No senso comum, ler é apenas a habilidade de interpretar os sinais gráficos convencionados de uma língua falada. Mesmo no senso comum, eu preciso ler para decodificar a imagem e para decodificar a palavra. É preciso ler, é preciso buscar. Mas não é apenas isso. A leitura é muito mais do que decodificar. Ler é compreender a mensagem que estes sinais, que essas imagens transmitem. O pedagogo brasileiro, Monsi Gadotti, descreve que Ler é ver o que está escrito, interpretar por meio da leitura, decifrar, compreender o que está escondido por um sinal exterior e interior, descobrir, tomar conhecimento do texto e da leitura. Todas essas definições finalmente implicam na existência de um leitor, de um código e de um autor. Por isso é interessante ler, ler os clássicos, ler a história, ler o nosso caminhar. É importante ler. Escolha o seu livro e vá de encontro com a leitura. Vá de encontro com o mundo da leitura. Paulo Freire, sensacional, escritor, pedagogo, criador do método, vai narrar como a leitura é definida por ele. A leitura do mundo precede a leitura das palavras. Um texto e um contexto. Um mundo e um mundo. Assim, a definição do que é leitura, ele vai dizer. Decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do mundo particular. Assim, a leitura nascia no chão do quintal de minha casa. A sombra das mangueiras com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro. Os gravetos o meu giz. Por isso, para entender a sociedade brasileira, precisa de ler o Código Civil. Para entender as amarras, o sentido da criação, o sentido histórico, o sentido da vivência da sociedade brasileira. É preciso ler, ler com prazer, ler sem prazer. No mundo da leitura, te convida. O mundo da leitura te convida a ser justo, a ser uma pessoa que ama. Por isso, toda leitura gera um processo, seja técnico ou vital. Cada vez que lemos, podemos reagir à mensagem e relacioná-la com as nossas experiências. Desse modo, se pode concordar com a leitura ou discordar. Por isso, se pode dizer que, ao ler o texto, no sentido profundo e resultante, pode gerar uma tensão, um conflito, uma interpretação, uma análise entre o leitor e o texto. É a crítica. Isto é, é a comunicação que se estabelece entre o escritor que elaborou a tese e você que escreveu. De um modo geral, o leitor aprende quando lê, quando faz a interpretação, quando confronta, quando sua experiência de vida com outras leituras impacta o processo. Por exemplo, na história. Este livro, este livro é um livro pesado e por isso precisa de várias leituras, várias leituras e releituras para que a minha leitura individual e direta possa ser clara, pode ser expectante, pode ser com discernimento. Por exemplo, a leitura silenciosa mobiliza toda a capacidade e emoção de uma pessoa e é tão satisfatória quanto a leitura gritada, a leitura cantada, a leitura selada na pura emoção. A leitura dinâmica pode ser igual à leitura normal. A leitura que leva ao entendimento crítico e restaurador também pode ser tão criadora como o ato de escrever. Ler é transformar. Ler é metamorfose. Ler é caminhar. Dentro de um texto ou de uma imagem. Dentro de suas configurações e transfigurações. No fundo, conforme a literatura, ler pode ser prazeroso ou não, mas pode ser também um hábito que manifesta na curiosidade do ser humano em marcha. Conforme os especialistas em leitura, em nosso cotidiano, o hábito de leitura é uma prática extremamente importante para desenvolver o raciocínio, o senso crítico e a capacidade de interpretar e analisar. Todavia é um processo temporal dentro da história, minha, sua e nossa. Ler faz parte da formação cultural de cada indivíduo. Ler faz parte de nosso viver. A leitura estimula a nossa imaginação, o nosso impulso, a nossa emoção, a nossa fantasia, a nossa concentração e, principalmente, nossa comunhão harmônica da vida. Ler, no entendimento atual, deve proporcionar a descoberta de diferentes hábitos e culturas. Por isso, é necessário ampliar a leitura. Ampliar a leitura é buscar novas fontes, como, por exemplo, a história oral, a história que te vincula à escuta. De um modo geral, ampliar o conhecimento, ampliar a cultura, é saltar para outros tipos de conhecimento. Por exemplo, a leitura do Nietzsche, que nos invoca algumas contradições, algumas possibilidades, alguns momentos, mas a leitura é motivante, a leitura é transformante, é questionadora. Em fim, a leitura é um processo nosso de cada dia. Sem o hábito de leitura, o mundo fica pequeno, finito. O mundo fica sem graça e sem imaginação. A ideologia, a alienação, ganha espaço. E eu passo a viver a interpretação do outro. Sem a leitura, o ser humano vira fonte de conquista, vira fonte de alienação, vira fonte de dominação. Sem leitura, a visão encurta e todo laço vira laço de prisão perene em nosso viver. Por isso, é preciso ler, ler o momento atual do mundo, ler como o mundo está sendo interpretado por outros autores, por outras personagens, como, por exemplo, a sociologia nos indica, Sussman Bowen. Portanto, sem leitura, a visão encurta, como foi dito. Por isso, é preciso ler. Assim, o ato de ler deve abarcar o todo complexo. Ler de tudo e guardar o que for bom e valoroso, dizia Paulo em suas orientações cristãs. Dê um joinha, estamos abertos a perguntas e a comentários e as críticas com toda certeza. Meu muito obrigado e vamos que vamos!